Na manhã desta quarta-feira o trânsito aqui em Lauro de Freitas amanheceu caótico por conta de um acidente envolvendo um carro e um cavalo aqui na Estrada do Coco o trânsito de toda a cidade ficou comprometido passando até da ponte Rio Joanes e motoristas enviaram a nossa equipe mensagens e denúncias a respeito da situação e nós viemos conferir de perto a opinião deles Por volta das 10 horas o fluxo foi normalizado mas os motoristas reclamam de engarrafamentos constantes na cidade O trânsito de Lauro com a demanda dos apartamentos que vieram para cá empreendimentos novos ficou um trânsito muito pesado então quando tem algum, qualquer, até um carro quebrado fica a maior loucura o trânsito de Lauro de Freitas então como hoje mesmo teve o acidente do cavalo não tem alternativas, tem alternativas quem sabe só por dentro mas quem não sabe pega a principal mesmo por dentro tem garrafa, eu mesmo moro por aqui por dentro e minha alternativa é ir por dentro porque se eu vier por fora não chego no horário do trabalho Presenciou algum acidente? Então envia o flagrante para a gente através das redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 992301642 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti